E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo vou fazer uma análise rápida da MIUI Pro versão 7.8.28 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek essa é uma ROM baseada aí na MIUI 9 Beta como vocês podem ver aí é uma versão beta essa ruim ela está aí com Android 6.0 o machinelo essa ruim ainda não recebeu a versão aí 7 né Nougat ainda continua com a versão machinelo a 6.0 então pessoal que eu posso dizer sobre essa ruim essa ela não está apresentando nenhum tipo de burro né eu não encontrei pouco nessa ruim no momento ainda é ela ganhou alguns recursos aí né não sei sabe ela é baseada aí na MIUI chinesa né esse recurso aqui de booster de speed booster aí para fechar aplicativo né melhorar aí fechar os aplicativos faz algumas coisas bem legal e também recebeu alguns outros recursos aqui né eu vou mostrar aqui para vocês verem mas antes vamos aqui para a câmera a câmera aqui não está apresentando nenhum problema está normal ela está igual aí né na MIUI global mesmo normal não está apresentando nenhum tipo de problema não o flash está legal né dá para tirar foto ótima com essa câmera não está apresentando nenhum tipo de problema a pena aí né que não tem suporte aí para o português do Brasil nessa ruim essa ruim tem idioma português do Brasil tem suporte aí para o clãniano o russo e esses idioma não tem suporte aí para o espanhol nem para o português do Portugal então essa ruim então essa ruim aí ela está em beta né como eu disse aí está em beta e espera aí né que chega um dia aí para ela ser traduzida aí para o português do Brasil né que não tem suporte quem sabe aí um dia né ela não cheguei para o português do Brasil eu tentei entrar em contato aí né com o desenvolvedor da MIUI Pro e a resposta deles aí foi que eles não podia traduzir essa ruim porque não tem tradutor né para traduzir essa rua aí para o português do Brasil é eu te mandei tem um screenshot né fácil aqui não tem suporte para o português do Brasil né mas aí ele falou que não pode né no momento então não deu certo mas quem sabe aí em breve eles não traduzir para o português do Brasil é como vocês podem ver aqui ó eu tô colocando a digital e é super rápido desbloqueei aqui nessa rua não tem atraso eu vou mostrar aqui para vocês verem ó como é rápido e deixa eu fechar aqui pronto e aí para vocês verem bloquear desbloquear super rápido para bloquear e bloquear desbloquear desbloquear espera aí e pronto super rápido aí né para vocês verem né para vocês verem né para vocês verem né para desbloquear rápido e pronto super rápido aí né para desbloquear desbloquear e pronto super rápido e eu vou estar deixando aí na edição do vídeo download dessa ruim caso vocês queiram testar aí no seu xiaomi redmi note 4 mil e até né vou estar deixando na edição do vídeo o link aí da rua o que eu posso mais dizer sobre essa rumo né é wi-fi tá funcionando nessa rum dados móveis tá funcionando né tem nenhum problema é o que mais acesso a loja aqui né não tem nenhum tipo de problema não apresenta problema é bluetooth tá funcionando sem problema né é o que mais eu posso dizer rotação de tela tá funcionando tá funcionando de boa o que mais eu posso falar eu vou mostrar aqui vocês verem a opção do idioma né aqui ó o idioma que tem disponível nessa rum são esses daqui ó aí vocês verem o inglês né esse aqui eu acho que é o russo e o cloniano eu acho que é e o chinês aí né e aqui acho que é péssia esses são os idioma que estão disponíveis nessa rum como vocês podem ver aí não tem suporte suporte aí para o português né nem para espanhol e nem para o português e portugal também não tem suporte nessa rum bom então pessoal essa aqui foi análise rápida aí né na mil e pro versão 7.8.28 no charme redmi note 4 media tech eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal deixe seu like comente compartilhe esse vídeo também se puder favorita esse vídeo valeu valeu por aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.